É aqui no Complexo Cultural, no Parque de Exposições de Pato Branco, que as oficinas ofertadas pelo Departamento Municipal de Cultura são realizadas. Esta semana, novas atividades foram anunciadas. Oficinas de balé adulto, de teatro e de circo. Essas novas oficinas estão nas linguagens do teatro e da dança. Também temos o circo, que também abrimos oficina. São oficinas que já estavam previstas para que acontecessem agora. E a gente, então, abriu as turmas aqui. Ocorre durante a semana. As oficinas de teatro, elas são nas terças e quintas. E de balé ocorre na quarta-feira. São horários das seis às sete e meia e das sete e meia às oito e meia da noite. As inscrições devem ser feitas diretamente no departamento, que atende de segunda a sexta-feira. As atividades ofertadas aqui no Complexo Cultural de Pato Branco não param, seguem a todo vapor. De 26 a 28 de abril, será realizado por aqui uma oficina de som para produção de audiovisual. As inscrições para os interessados estão abertas. Segundo o diretor do departamento, Jean Venâncio, a capacitação é gratuita e a idade mínima é de 15 anos. Uma contrapartida das leis de incentivos federais. E a gente está trazendo, então, em parceria com a produtora gente cultural aqui da nossa cidade, a Tamar. Ela entrou em contato e falou que tinha essa oficina à disposição e se a gente tinha o interesse. Então, o departamento prontamente demonstrou interesse e essa oficina vai acontecer aqui, então, dia 26, 27 e 28 de abril, agora final do mês. São três dias aí, com uma carga horária bem extensa. E vai ter também, né, um momento em que o pessoal que vai estar fazendo, realizando a oficina vai poder proporcionar toda a criação aqui aberta a público, né. Então, no dia 27, às 5 da tarde, fica aberto ao público para poder assistir todo esse, vamos dizer assim, esse material que vai ser produzido aqui pelas oficinas. Mais informações no Departamento de Cultura ou pelos telefones 4632206026 ou 46991369051. Legenda Adriana Zanotto